Olha, tá hidratando os lábios. Ah, minha filha, eu vou viajar, né? Aí você sabe, né? Nunca se sabe, aliás. Vai pra onde? Vai pra onde? Mostra o look aí do dia. Lookzinho básico, bem básicozinho, bem decente. Dá uma voltinha pro pessoal ver o look do dia. Não é assim, viu? Acho bem. É como é sério, tá? E aí, como eu já falei pra vocês, eu vou viajar, vou encontrar uma pessoa, que eu não posso dizer quem é, porque vocês são muito fuxiqueiros, vocês são fuxiqueiros na minha vida. Aí eu tô hidratando bem. Porque a boca, a boca puxa. Se tivesse um lugar que a senhora pudesse estar agora, a senhora ia pra onde? Ai, gente. Não só um, eu queria estar em vários lugares. Eu queria estar nos Estados Unidos. Querido, eu queria estar viajando pra Rússia. Queria muito conhecer a Índia, eu acho que é lindo, né? A cultura, a gente, eu queria ir em vários lugares. Eu não tenho dinheiro, né? Então, o que eu faço? Eu fico por aqui. Mas, o que você quer? Eu fico por aqui. Obrigado.